Minha mãe, minha mãe, deste mundo partiu, com Jesus foi morar, lá no lindo céu de Anil, não vejo minha mãe, Jesus Cristo a chamou. Minha mãe, tão amada, para o céu já viajou. Neste dia tão belo, a tristeza me invade. Ver minha mãe, meu anelo, estou cheio de saudade, não vejo minha mãe, Jesus Cristo a chamou, minha mãe, tão querida, para o céu já viajou. Música Não vejo minha mãe, Jesus Cristo a chamou. Minha mãe, tão amada, para o céu já viajou. E você que tem mãe, deve sempre amar. Pois se ela morrer, outra não encontrará. Não vejo minha mãe, Jesus Cristo a chamou. Minha mãe, tão amada, para o céu já viajou.